Fé Prontinho, Rodrigo Luciano, se bora! Eu agacho essa boa, não abro mão Comigo briga, tem que ser no braço Só vou apelhar essas ordens do coração Tudo que vem na cabeça eu passo Já voltei cavalo bravo Conquistei muitas mulheres Eu ia voltar até o mundo Acreditei que se quiserem Pra chegar onde cheguei Na visão da vaidade E passar o que passei Cheguei de força de vontade Já na verdade lembro do que fiz Parei a tudo de novo Pra chegar até aqui Sobre cantar para o meu povo Vamos dar as mãos, um, dois, três Ferrar o passo, perde a vez Vamos dar as mãos, um, dois, três Quem errar o passo, perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafina, cancha outra vez Fé Prontinho, Rodrigo Luciano, se bora! Eu agacho essa boa, não abro mão Comigo briga, tem que ser no braço Só vou oferecer as mãos do coração Tudo que vem na cabeça eu passo Já voltei cavalo bravo Conquistei muitas mulheres Eu ia voltar até o mundo Acreditei que se quiserem Pra chegar onde cheguei Na visão da vaidade E passar o que passei Cheguei de força de vontade Já na verdade lembro do que fiz Parei a tudo de novo Pra chegar até aqui Sobre cantar para o meu povo Vamos dar as mãos, um, dois, três Quem errar o passo, perde a vez Vamos dar as mãos, um, dois, três Quem errar o passo, perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafina, cancha outra vez